Lua de Mel, para minha neta Amanda No domingo à noite o céu inteiro se iluminou quando o sol com a lua se encontrou. Os planetas dançavam de par em par, astros e estrelas felizes a rodopiar. A segunda-feira amanheceu e o sol não veio. O dia ficou escuro e o céu tão feio. Parece que o astro-rei se esqueceu do mundo ou passou o dia num sono profundo. Mas a lua também não apareceu e a noite foi estendendo o seu escuro véu. Meu Deus, não me diga que ela morreu e não veremos mais o seu brilho no céu. Nasceu a terça-feira e o sol ainda sumido. Eu já apavorado o que terá acontecido. Pensei que ele estivesse muito cansado e ainda viria. Só estava atrasado. Na terça-feira à noite eu no meio da rua, olhando para o céu, esperando a lua. Receio que o mundo esteja abandonado. Ao frio e ao escuro, todos nós condenados. Desde a criação do mundo trabalhando duro e só se esbarrando de leve da porta para fora, Será que eles resolveram nos deixar no escuro? Quem sabe pediram as contas e foram embora? Eis que um astro-mensageiro veio avisar Que o sol e a lua foram se casar. Que houve grande festa de luzes e cores no céu. O sol usava fraco e a lua um branco véu. Alguns dias e noites não vão trabalhar. Estarão viajando em lua de mel. Que o sol e ao escuro.